o pessoal vejam essa movimentação da btc nos 5 minutos vou até abrir um long na dex de futuros perpétuos barulhos.fine vocês vejam que tá um reloginho né bate na upper volta para ver o app aí acumula na ver o app vai lá ameaça perder a upper volta para ver o app agora a gente tá ameaçando perder a base da banda laura a gente já já vai voltar para ver o app então eu recomendo quem quiser abrir um long ter gordura para fazer pelo menos mais umas duas ou três entradas aí faz um preço médio e aí pode até sair no retorno até a base da banda porque pode agulhar efetivamente mas a tendência é que volte para ver o app a própria ver o app pode dar uma recuada mas vai voltar para ver o app então vamos abrir um longo aqui na dex de futuros perpétuos barulhos.fine que tá uma um espetáculo basicamente vou até dar o refresh aqui é basicamente eles aumentaram os pares absurdo é os pares agora estão dignos de uma plataforma de futuros perpétuos centralizada agora dá para fazer fazer trading de futuros perpétuos com doge solana link e árbitro xrp unipep a ave é essas mesmo coisa aí da moda nir avax ltc sui bnb enfim tem uma infine a shiba não tem uma infinidade de altcoins eu vou usar como colateral eth que que eu sempre uso mas vocês podem usar como colateral o sdc btc embrulhada na rede árbitro eu uso a dex de futuros perpétuos barulhos.fine pela árbitro mas pode usar também quem quiser pela avalanche a árbitro é uma solução de camada 2 muito barata o gás é quase de graça é você pode botar o colateral que a garantia da operação em um em um sdc por exemplo é o sd o sdt enfim o colateral colateral que vocês quiserem eu vou botar de colateral 0.02 eth que dá 52 dólares eu vou alavancar oito vezes está de bom tamanho seria uma mão nocional de 469 dólares então se eu desbloquear meu ledger quem operava futuros perpétuos na FTX EA FTX quebrou basicamente perdeu as garantias os futuros colaterais o colateral ficou lá com a FTX é falida operar futuros perpétuos eu recomendo que vocês o façam numa plataforma descentralizada se a barulhos.fine sair do ar eu vou lá na rede árbitro e faço o meu emergência withdrawal e saco meu colateral nisso não seria possível numa FTX numa baibit enfim até numa baia nessa baile eu sei que não vai quebrar mas só é uma cefai que sofre ataque hacker todos os dias e aqui quem gere os meus recursos é um smart contract de código aberto auditado então eu sei que os meus recursos não estão sob custódia de terceiros estão sobre a minha administração operação dentro dentro dos critérios que eu tô elegendo é para para operar ou seja basicamente eu que eu que tô colocando nos futuros perpétuos imaginando que o preço da btc vai subir porque eu vou abrir a operação querendo esse retorno para ver o ap mas enfim eu tô arriscando da minha maneira os meus recursos isso que eu quero dizer enfim vão abrir o long aqui de btc ou agora o meta mas que tá perguntando se pode interagir com o meu ledger eu digo sim ó autorizei a transação na verdade eu vou aumentar essa posição aqui minha ó eu tava com uma posição bem pequena agora eu tô com uma posição nocional de 548 dólares agora eu preciso botar a ordem de saída close é a saída é a limite né quando bater o o limite vou botar a posição máxima nocional em dólar para para a saída a nossa saída vamos ver onde é que tá exatamente a ver o ap vamos botar aqui no vou até despoluir aqui para gente ver certinho onde está ver o ap tá exatamente em 72 286 então vamos botar 72 207 260 deixar um desconto ali para o santo 72 72 260 é a nossa saída 72 260 e então create order de saída eu confirmo e agora eu vou confirmar no meu ledger pronto ó a ordem tá sendo cunhada aqui na blockchain ó tá aqui já tá cunhada na blockchain ordem de saída trigger o gatilho a 72 260 não ousem ficar alavancando no mercado de perpétuos nas cfaz porque se uma by bit da vida sair do ar ou falir vocês basicamente estão com seus recursos lá usem as decks é isso isso usar as plataformas de finanças descentralizadas é até um exercício de autodisciplina gente porque esse é o futuro é e outra vocês administrarem a por por os próprios recursos sem nenhuma confiança a terceiro é o futuro Brasil não ousem cometer o erro daquele eu conheço um monte de gente que perdeu fortunas na FTX aqui se abanus.finance sair do ar eu sei que os meus recursos estão lá no smart contract na rede árbitro eu vou lá faço emergência withdrawal e pego as minhas garantias colaterais de volta tá bom daqui a pouco eu volto com a vax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco